Sei que não vais mudar Vem, não vou perguntar Se não queres dizer Nada, deixa ser Que é bom sentir Só mais uma vez Quase sem tocar Para respirar Só mais uma vez Quando não quis ver Foi a deslizar Quando ninguém quis parar Cresceu Então chocámos tu e eu Então chocámos tu e eu Ates, onde estás? Vou ter aí Já sem razão Para desculpar Já sem saber Para onde ir Para te fugir Para me esquivar Não me destruir Quando não quis ver Me deslizar Me deslizar Quando ninguém quis parar Cresceu Cresceu Então chocámos tu e eu 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 Hoje vens Hoje vens dizer Que já não tens paz Hoje vens dizer Que já não tens paz Hoje vens pedir Então chocámos tu e eu 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 Pra me construir